E aí Alô amigos sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte desta segunda-feira dia trinta de janeiro de dois mil e vinte e três um final de semana com muito esporte que aconteceu no Brasil e no mundo e a partir de agora nós vamos passar pra vocês tudo que aconteceu aí nesse final de semana e hoje com muito prazer eu estou recebendo o Alessandro ele que é maratonista e está né disputando aí várias competições e já tem é programação e pela pelos meses desse dois mil vinte e três para participar tudo bem Alessandro prazer ter você aqui Olá Sarginho Olá João tudo bom muito obrigado pelo convite por estar aqui com vocês é muito bom com os testes espectadores muito obrigado por vocês é vão vem aqui hoje para iniciar Serginho para iniciar também a meu calendário de dois mil e vinte e três e bater um papo com vocês sobre a minha maratona nacional de São Paulo João Augusto você que acompanha o futebol amador da nossa cidade tá em todos os campos consegue bater sua bolinha também e não é diferente né trazendo aí todos os resultados com o pessoal trazendo também a o análise dos campeonatos estaduais tudo bem João tudo bem Sérgio grande abraço abraço ao pessoal que tá conosco todos os dias é presença marcante hoje aqui do Alessandro tá aí uma segundona recheada de notícias boas do esporte olha o sembrante dele pessoal é o Corinthians bateu o São Paulo ao sembrante dele olha ele tá contente hoje viu e vai correr tá aí João Augusto um abraço para o Edson corinthiano com certeza na telinha lá assistindo nosso programa tá contente com essa vitória do Corinthians o Adson fez aí a diferença entre outros jogadores daqui a pouquinho nós vamos falar aí de campeonato paulista os campeonatos estaduais vamos bater um papo aqui com Alessandro que começou o ano já participando de maratona no dia 8 de janeiro lá em São Pedro da União você participou de uma corrida eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito dessa competição é Sérgio e João é essa daí foi uma prova de 5KM uma prova mais rápida né mas para quem conhece São Pedro da União é um pouco antes choveu tudo e tem muito morro muita subida né aquela cidade e era uma prova assim que eu tava mais é calculando em fazer um ritmo mais competitivo para mim ver o meu ritmo para essa prova alvo minha de domingo agora mas graças a imagens ó tá lá as imagens São Pedro da União mas graças a Deus consegui fazer um bom tempo né numa média boa pelo ritmo que ocorria tudo e uma colocação que eu fiquei em segundo colocado na minha categoria e no geral eu fiquei em oitavo faltou pouco para a primeira colocação? é faltou um pouquinho entendeu foi questão de alguns segundos o que que você analisa assim quando você chegar em segundo para você para nós aqui que você está representando a nossa cidade ou qualquer colocação que você chegue a gente fica contente pela sua participação e levar o nome da cidade em vários lugares do Brasil e também do mundo e como que 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 você achou que faltou para ganhar é assim é como era uma prova que eu não tava é treinado e a focado para ela o segundo lugar já me deixou contente como vocês me falaram né é mas o que talvez soltou um pouco no final foi um pouquinho de estratégia vou colocar para você né porque talvez as últimas distâncias assim eu não tive uma percepção do adversário que vinha atrás então isso talvez me faltou no final e a chegada era numa subida então talvez essa falta de estratégia que acabou me prejudicando o primeiro lugar é o Alessandro posicionou muito bem Sérgio a estratégia é nesse percurso que você foi né subida e a descida você a a acelera mais vamos dizer assim na subida ou mantém uma média na descer qual que é a pegada essa é uma pergunta bem praticada né que todo mundo sempre faz essas perguntas né o que é melhor subir ou descer para a nossa musculatura subir é melhor porque descida a articulação e os músculos que estabilizam a freada eles sofrem demais principalmente igualzinho lá para lelepípedo chuva muito liso então você acaba correndo que freando né então padecer ele mais é mais desgastante sim Alessandro eu não sei se você já participou de corridas né de maratonas desce primeiro depois sobe ou só a primeira coisa como que é ou tem elas são mescladas é isso daí vai tanto faz é vai de como o organizador é preparou entendeu é você pode tanto começar uma corrida que já ocorreu você descer e pega uma reta logo logo já vem aquela subida que talvez não vai acabar nunca mais né mas também tem aquelas mais curtas tudo uma vou citar para você bom Jesus da penha que ocorri parecia que eu ia chegar na porta do céu e nunca descia mas lá fui bem lá fui o campeão da prova graças a Deus quantos corredores tinha nessa nessa corrida lá em são peda união 370 370 participantes e geralmente às vezes todos conseguem chegar até a reta final alguns ficam no meio do caminho não nessas provas curtas normalmente as pessoas conseguem né caminha um pouco anda um pouco vai dar uma recuperada tudo é embora talvez não é o tempo que eles almejarem fazer mas eles acabam chegando sem a maioria acho que pode colocar 99% das pessoas concluir o percurso João é tá aí o Alessandro o futuro você já tem alguma uma maratona aí em mãos como que tá aí é o calendário do Alessandro olha em questão de maratona eu já tenho elas planejadas somente estou aguardando respostas de algumas empresas para mim poder concluir mas domingo agora eu vou para a meia internacional de São Paulo a meia é 21 quilômetro e 95 metros entendeu então assim eu vou para São Paulo agora é uma das metas minhas essa tá tudo certo então sexta-feira se Deus quiser nós já vai para São Paulo a concluir a primeira etapa Alessandro a gente estava conversando em off você já deixou para a gente o número de corredores dessa meia maratona internacional de São Paulo 15 mil atletas e você como a sua o seu tempo que você já é maratonista com as suas posições que você vem conquistando você ganhou um lugar de destaque nessa corrida que vai sair no pelotão de elite com 80 corredores é isso isso é com a graça de Deus depois de agora em março faço 11 anos dessa desse esporte com a graça de Deus consegui esse feito de a organização reavaliou minha inscrição tudo e eu vou largar no pelotão de elite com a graça de Deus e isso me empolgou mais embora eu peguei um restriado esses dias atrás mas nada que tirou de mim que eu sou capaz que Deus tá me capacitando para que eu faça uma boa prova domingo agora nesse pelotão de elite você conhece algum corredor de destaque que vai que vai participar vai ter o Léo que é lá de São Paulo mesmo ele já faz a sua meia maratona para uma hora e três minutos o Alessandro e nessa nessa meia maratona internacional domingo agora o local o local é você que é corintiano você tira uma foto lá do estádio e traz para o jogo tira lá do Itaquerão é a organização esse ano devido aos né eu fiquei sabendo assim e por cima devido aos coisas que tá acontecendo na Cracolândia eles mudaram a fazer essa prova em vez do Pacaembu passaram para Itaquera então a largada é em frente o Arena Itaquera entendeu então eu que sou São Paulino eu não vou me sentir bem né mas mas é o que vale a a interação as coisas tudo assim entendeu e conviver bem esse que é importante e vamos para lá fazer uma boa prova né com certeza eu vou tentar bater o meu rp o João que coisa boa né o Alessandro participando dessa corrida levando o nome da nossa cidade e realmente a gente fica contente de ver ele sempre crescendo hoje num pelotão de elite de uma corrida de 15 mil atletas né entre os 80 melhores e logicamente a gente vai ficar aqui naquela torcida para que você consiga a melhor posição possível João Augusto você tem aí uns detalhes aí dos jogos dos times amadores da nossa cidade é tá aí resultados que aconteceram jogos amistosos jogos treinos né competições mais uma vez a gente agradece aí o senhores representantes dirigentes colaboradores né que mandam para a gente os detalhes é as informações é jogo foi realizado no domingo lá no campo do bairro Santa Cruz né unidos do parque dois venceu o sempre amigos por cinco tempos a três os gols do parque dois o aí o Danielzinho o marcou dois Tiaguinho Afonso e o Ian foram os marcadores aí do parque dois é a informação do senhor Ismael representante do nido do parque dois no campo do Jardim Orminda jogão de bola aconteceu no sábado o Jardim Orminda recebeu o Ipiranga de Guaranesa e a equipe de Guaranesa venceu por três tentos a dois José Benedito presidente do Jardim Orminda falou conosco gostou do jogo né está parabenizando o pessoal do Ipiranga lá de Guaranesa Eric marcou os dois gols aí do Jardim Orminda é também jogo realizado lá no Pangaré pelo Corentão é houve aí o Pangaré venceu amigos da resenha do Diguita amigos da resenha do Diguita por cinco tentos a dois Diguita falou com a gente também gostou do jogo né está voltando as atividades também aí a equipe lá dos dos amigos da resenha jogo realizado também no campo do bairro Santa Cruz só que no sábado é o amigo da resenha que é comandado pelo Fadel pelo Fernando e pelo Alex recebeu o pessoal do Colmeia é aqui né e o placar ficou em quatro a quatro Fadel falou conosco gostou do jogo tá parabenizando também o pessoal aí do Colmeia né pelo bom jogo acontecido no Guaspecão entre clube jogo aí categoria quarentão Guaspecão entre clube venceu aí homogêna por três tentos a um gol do homogêna foi assinalado pelo Valdemar Sérgio participou desse jogo né Sérgio é tinha uma participação lá o pessoal deixou brincar um pouquinho ver jogos mas gostoso um jogo muito bom bons jogadores dos dois lados e um resultado aí que é assim um amistoso que o resultado é praticamente não importa tanto importa a confraternização que o pessoal né esteve lá jogando boas jogadas a gente viu nesse jogo e também João Augusto nós tivemos um jogo amistoso no Guaspecão do clube entre as equipes adultas do Guaspecão do clube e do Pangaré onde o Guaspecão do clube venceu por dois tentos a um olha eu vi bons valores em campo a garotada nova chegando e também com muita promessa aí para os campeonatos que nós vamos ter esse ano na nossa cidade tá aí a equipe do América de Monte Santo grande abraço ao pessoal né ao Júlio César conhecido Barbinha tá sempre com a gente no aqui no TV Sua Esporte passou os detalhes foi até Caconde jogando com o Boca Juniors de Caconde e perdeu por três tentos a dois mas ele disse que foi um bom jogo né e a equipe de de Caconde mereceu o resultado é os gols foi Eduardinho né também o Thiago marcando para a equipe do veteranos do América de Monte Santo de Linas né então foi aí por enquanto os jogos que realizaram aqui na cidade de Guaspecão é e amanhã nós vamos dar todos os detalhes do treino aí da do pessoal da Vila Campanha né que sempre tá mandando para gente aqui amanhã eu já dou todos os detalhes do último treino dia vinte e nove também os artilheiros do mês o João gostei aí amanhã a gente vai vai falar com o pessoal da Vila Campanha nós vamos fazer um rápido intervalo daqui a pouquinho nós volta o papo aí com Alessandro e também os campeonatos estaduais a bola rolou pelo Brasil afora daqui a pouquinho nós para correr ou caminhar para ler ou estudar ou para correr ou caminhar para ler ou estudar eu café evoluto carnaval ou futebol se tem chuva ou tem sol o café é evoluto pra repor a energia sentimento de alegria em apenas um minuto o café que dá o tom pra ficar tudo de bom o café é evoluto viva o sabor que é tudo de bom o café é evoluto a Maquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva varrição e roçada de ruas avenidas praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família a Maquione possui uma frota com vários equipamentos o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade Maquione cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé o Guaxupé Caltriclube é o clube mais completo da região para seu esporte lazer cross-caltry funcional dance futebol masculino e feminino hidroginástica natação adulto e infantil musculação pedalinho tem muito mais torne-se um associado junto com toda a sua família 3551-2195 siga-nos em nossas redes sociais Guaxupé na rota do desenvolvimento somente nesta administração a prefeitura de Guaxupé já renovou grande parte da frota de veículos são 39 novos equipamentos entre carros ambulâncias caminhões e máquinas pesadas mais de 7 milhões de reais investidos para a modernização e ampliação dos serviços oferecidos a população tudo isso para cuidar da nossa cidade cuidar dos nossos servidores e cuidar bem de O que o ano novo tem? Tem uma janela aberta para infinitas possibilidades de se superar, se redescobrir, de dar um salto na direção daquele sonho Afinal, o nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar O que o ano novo tem? Aqui tem compromisso Aqui tem Unimed Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte Vamos continuar o papo com o Alessandro Bem, João, você tem uma pergunta para fazer para o Alessandro aí, né? Alessandro, nessa maratona, meia maratona internacional lá em São Paulo, né? Tem um custo, você já formalizou? Quanto custa uma viagem dessa? Um custo? Todo esse trâmite? É, João, as pessoas que eu sempre procuro assim para fazer, para me ajudar para as viagens e tudo Eu faço um balanço de tudo que eu vou gastar, hotel, viagem, Uber, inscrição, vocês balançam tudo Juntando tudo para essa viagem, embora virou o ano como nós estávamos falando Não sei se os valores ainda estão iguais, mas é uma média de mais ou menos R$ 1.700 de gastos Mais ou menos Parcês Sem contar a parte de tênis, roupa, essas coisinhas assim Parcês que te ajudam e colaboram com você Nessa prova agora vai comigo a JF Páscoa, a Zampar Pharma, o grupo LMG do Dr. Abdo A Yesua da Alessandra, a Academia Más, que até hoje eu tenho me preparado para fazer a parte física E a Nova Arte Estamparia, que é a que cuida da minha parte de uniformes São essas pessoas que contribuiu para essa viagem para que eu conseguisse chegar a São Paulo Bem, Alessandro, outra pergunta que eu queria fazer para você é a respeito da sua preparação Como você prepara para uma maratona dessa? A gente sabe que cada competição é uma preparação Como você prepara essa semana, principalmente que está na reta final aí, para você participar lá no domingo? Normalmente a gente, atletas que treinam para alto desempenho Nas últimas duas semanas, a gente tem uma fase chamada de fase polimento Ou seja, a gente diminui o volume, aumentando um pouco a intensidade dos treinos Não é mais aquele volume tipo 20km, 25km, essas coisas assim A gente diminui essa distância, aumentando a intensidade O porquê? Preparando mais para aquela prova Então você ter o ritmo teu que você vai correr aquela prova Então é tentar fazer com que o teu corpo se adapte ao que você quer para aquele tipo de prova É assim que a gente se prepara Alessandro, como você concilia trabalho e o esporte? Trabalho e as maratonas Como você consegue ajustar? É, na verdade João, assim É um ato que a gente tem que ter disposição Força de vontade E acreditar que tudo é possível Que além de trabalho, treino Essas coisas, eu também tenho meu estudo Que eu também estudo Então conciliar eles É algo assim Que se tornou para mim uma rotina Tem minha família Graças a Deus, minha esposa me incentiva demais Me apoia muito nessa parte Então assim, conciliar eles Embora se tornou uma rotina Mas muitas vezes o atleta também se desgasta devido a isso A parte psicológica principalmente Então é onde eu tenho esse apoio da Yeshua Você entende? Que ajuda eu nessa parte de terapias Tanto nas massagens, parte terapêutica Porque o atleta devisa os desgastes das coisas E ele acaba tendo um pouco desse desgaste Mas conciliar Acho que talvez é algo mais complicado para mim Conciliar essas três coisas João Augusto Nós tivemos aí jogos pelo Campeonato Carioca É, a bola rolou pela quinta rodada Nova Iguaçu venceu O Bangu por um tento a zero O jogo foi a Resende zero Português a zero Fluminense zero, Botafogo um clássico Botafogo venceu Gol do Vitor Sá Boa Vista zero Madureira dois Fechando essa quinta rodada Acontece hoje, nesta segunda-feira Às 20h30 no Kleber Andrade Lá em Cariacica No Espírito Santo Vasco da Gama e Volta Redonda Fechando a quinta rodada Tá aí uma boa vitória do Botafogo Que conseguiu vencer o Fluminense O Botafogo tem quatro jogos E tem dez pontos Se ele vencer o jogo que tá faltando Em relação às outras equipes Ele assume a liderança do Campeonato Carioca Campeonato Mineiro A bola rolou também, João Augusto É, tá, a bola rolou, né Pela segunda rodada Lembrando, Sérgio Que o jogo que tava programado para Ipatinga e Patrocinense Ele foi adiado novamente Pelaquele problema, né De justiça Ipatinga e Bertin Mas quando que a federação vai resolver essa situação, né São duas rodadas Dois jogos O empate sempre já ficou pra trás, né Mas os jogos foram aí os seguintes Cruzeiro e Atlético Clube De São João Del Rey Ficou no empate em um a um Jogo realizado no Independência Em Belo Horizonte A Caldense jogando no Ronaldão Não passou do empate Em dois a dois Com o Democrata de Governador Valadares O Democrata de Sete Lagoas Empatou em zero a zero Com o Pouso Alegre O Tom Bense jogando em casa Perdeu para o Atlético Mineiro Por dois tempos a um No finalzinho Quarenta e quatro minutos O Hulk Deu a vitória É o Atlético, né E o América Mineiro Bateu o Vila Nova Por dois tempos a um Dois gols Aí do Aloysio Boi Bandido Ô João Augusto Quem começou muito bem O Campeonato Mineiro Foi o Hulk, né No primeiro jogo Dois gols Agora deu uma assistência Fez mais outro gol Quer dizer Já mostra Que vai ser aí Um jogador diferenciado Nesse Campeonato Mineiro Em relação Às outras equipes É, e o Coldé Técnico do Atlético Ele já está Dois jogos, né Duas vitórias Ele está muito Esse desempenho do Atlético Ele está muito contente, né E o Paulinho também, Sérgio Que é bom jogador Já ontem Entrou com o transcorrê do jogo Fez o gol, né Mas o Atlético Está com calma Está caminhando, né Vai fazer bonito Para os torcedores Do Galo nessa temporada Para a alegria Do Marquinhos Do Marquinhos Da Santa Cruz O Atlético O seu galo Venceu, Marquinhos É, está aí O Atlético Mineiro Vencendo mais uma No Campeonato Mineiro Dois a um Fora de casa Bem, jogou os campeonatos Paulistas Tivemos também vários jogos É, está aí Jogos no sábado Santos e Ferroviária Ficaram no empate Em um a um O Bragantino Perdeu para o Santo André Na Embragança Por um tento a zero Em Ribeirão Preto Jogão, hein O Botafogo O Pantera Venceu o Bugri O Guarani Por três tentos a dois É, Água Santa Dois Portuguesa De Desforços um Inter de Limeira Bateu o Ituano Por um tento a zero O São Paulo Foi derrotado Pelo Corinthians Por dois tentos a um O São Bernardo Ganhou o do São Bento Por dois a zero Nessa rodada Na quinta rodada O jogo entre Mirassol E Palmeiras Vai acontecer Na quarta-feira O motivo Palmeiras foi aí Jogou a Supercopa Mas foram os jogos É realizado Da quinta rodada Do Paulo São João Augusto O destaque da rodada Logicamente ficou Para o clássico paulista Para a tristeza do Alessandro Que é São Paulino E a sua alegria Que é corintiano Juntamente com vários Torcedores da nossa cidade Que estão contentes Com essa vitória Mas foi uma vitória merecida? Olha, o Corinthians Sérgio Um jogo bastante equilibrado No segundo tempo São Paulo até melhor Das vezes Durante o jogo Do que o próprio Corinthians Mas a marcação A segurança Da forma que o Fernando Lázaro Técnico do Corinthians Conseguiu Colocar Para bloquear As avançadas De Luciano De Caleri O São Paulo é um time Muito forte Ele conseguiu ajustar Essa marcação Muito boa Em cima Do que o São Paulo Tem de melhor E o Adson Novamente É jogador Que está tendo A credibilidade Do técnico Corintiano Marcou duas vezes Fazendo um grande jogo O Luciano Descontando para o São Paulo Mas foi um bom jogo E o Corinthians Precisava de um resultado Positivo, Sérgio Diante de um bom time De um bom elenco No caso O São Paulo Futebol Clube Olha, eu vejo Eu vejo da seguinte forma Na primeira etapa O Corinthians foi melhor Fez os gols Que deram O que ganha jogo É fazer gol Não é retranca Não é Você tem que só marcar Você tem que ter O jogador que aparece E faz os gols Isso aconteceu O Corinthians venceu Na minha opinião No segundo tempo O Corinthians ficou Praticamente no seu campo E o São Paulo Teve a iniciativa De buscar o resultado Porque perdia por dois O Luciano Para mim Eu não sei Por que Que o jogador Fica no banco Eu não entendo Eu não sei A gente não acompanha O dia a dia Dos treinamentos Né Porque nos treinamentos É uma coisa E no jogo é outra E ele entra Ele resolve a parada Então quer dizer Se um jogador desse Está fazendo essa situação Dentro de um clássico Um jogo difícil Que ontem Ele quase fez o segundo gol Para empatar o jogo Ele tem que ser titular Não é? Ele tem que jogar Certo Alessandro? Você que é São Paulino O que você acha Dessa situação? Não Acabou A gente acaba Concordando também Entendeu? Mas é igual você citou A gente que treina Assim No dia a dia A gente observa De um jeito A gente está fora do jogo A gente não está vendo O dia a dia ali Mas se o cara consegue Entrar no jogo Consegue resolver O porquê não ter oportunidade No próximo jogo Principalmente ontem Que era um grande clássico São Paulo e Corinthians O técnico pensar Se ele resolver os outros Vamos ver se resolve agora E é um ápice Para o cara ali Se explorar Porque um jogador Da qualidade dele Se ele está no campo Em 90 minutos Ele tem oportunidade De fazer mais coisas Porque ele tem qualidade E tem outros Às vezes que jogam Para mim Não é o ideal Mas é a opinião Do treinador E tem treinador Que é cabeça dura Tem treinador Que ele não coloca O jogador para jogar Tem mais Se o Luciano Está fazendo uma função Antigamente a gente Falava chamado Meia esquerda Hoje aquilo que Arruma Que equilibra Que organiza o time Ele está em uma função Diferente Vindo buscar Para ajeitar Para achar a bola Chegar mais à frente Do Caleri Também no Herto Rato Foi um dos grandes Nomes de São Paulo Mas o Corinthians Ontem Você disse muito bem Foi muito objetivo Fez um bom primeiro tempo No segundo tempo Ficou marcando E deu campo Deu espaço para o São Paulo No finalzinho Falta um pouco Para o São Paulo E empatar o jogo E tem um detalhe Às vezes a gente Acostuma narrar futebol E trazer Para a tela da TV sua Jogos Amadores Tem jogador Que você pouco fala O nome dele na transmissão Então é um jogador Que some do jogo E está de titular Chega no outro jogo Ele está escalado Eu não sei se o treinador Gosta muito dele Eu não sei o que acontece Mas ali a qualidade existe Está faltando ajustar as peças Para que o São Paulo Tenha um grande time E a torcida vem sofrendo com isso Há vários anos A torcida vem sofrendo Com essa situação O São Paulo não consegue Dar uma sequência Venceu dois jogos Venceu a Ferroviária Venceu a Portuguesa Mas um casco Jogando em casa Com 54 mil torcedores Apoiando No mínimo Você tem que conseguir um empate Não tirando os méritos Do Corinthians Que foi para mim No primeiro tempo Principalmente absoluto E fez os gols da vitória Bem João Augusto Nós tivemos um grande jogo No último sábado Onde Palmeiras e Flamengo Flamengo e Palmeiras Se encontraram em Brasília Casa cheia E olha Um jogo Para esse nível Com sete gols Não precisa falar mais nada Sérgio Você foi muito claro Com o seu raciocínio Gente Jogão Jogarço O que aconteceu lá No Mané Garricha Em Brasília 4x3 Para o Palmeiras Rafael Veiga Voltando A jogar o seu futebol De excelência Marcou dois O Gabriel Menino Está tendo as oportunidades Também Substituindo O Danilo Que foi para o futebol Europeu Fez dois Do lado do Flamengo O Gabigol Ele é irresistível Não pode dar brecha Não pode dar mole Para ele Fez dois gols E o Pedro fez um gol De excelência Não é certo Gol de calcanhar Mas o jogo em si Jogão de bola Como o Palmeiras Foi campeão O Flamengo também Poderia sair campeão Pela motivação Pelo andamento do jogo E como que aconteceu o jogo Então foi um jogão de bola Parabéns aos palmeirenses Primeiro título Da Supercopa Eu diria o segundo Primeiro a Copa Copa São Paulo E também Agora a Supercopa Do Brasil Então O Palmeiras Começa o ano Mais uma vez Com um excelente time Assim como o Flamengo Agora eu fico pensando Nós perdemos Duas Copas do Mundo Seguidas 2018 2022 Por detalhes Será que esses dois times Não tiraria Uma seleção Para jogar a Copa do Mundo? Fica um ponto de interrogação Eu Para mim Não precisava Trazer ninguém De fora A não ser O elenco Do Palmeiras Do Flamengo E alguns outros Que merecem Caso do goleiro Cássio Então quer dizer Nós nunca vamos ter Essa oportunidade Se você sair Nas ruas Tirando opinião Com torcedores Eu acho Que eu tenho 70% 80% De aprovação Do que eu estou falando aqui Que se formasse Uma seleção brasileira Principalmente No atual futebol Que nós estamos tendo Só jogadores Do Brasil Nós ganharíamos A Copa do Mundo Com certeza Bem Alessandro Uma pergunta Para a gente Finalizar o nosso TV Su Esporte Você alguma vez Já deixou De participar De uma Copa Uma contusão Ou ficou No meio do caminho Não conseguiu Completar o percurso É Terminar Completar o percurso Graças a Deus Sempre completei tudo Só teve a última Maratona minha De Franco Senti muita cãibra Mas acabei concluindo Muito acima do tempo Estimado Mas chegou não Chegou nada Mas cheguei Quebrado Mas cheguei Entendeu Mas Os outros Assim Sempre concluí Graças a Deus Entendeu Já tive minha lesão Em 2014 Que me apastou Dez meses Do atletismo Uma lesão No calcâneo Na pacite E no mais Deus sempre foi Trabalhando a minha vida E tudo foi encaminhando Com a graça de Deus Olha A gente deseja Para você Boa sorte Nessa maratona Minha maratona Internacional de São Paulo Que você consiga O esforço total Para conseguir Uma posição Que para mim Você já é um campeão Muito obrigado Conseguindo Participar entre os 80 melhores No pelotão de elite Numa corrida Que vai ter 15 mil atletas Eu acho que você Já está Com o troféu na mão Só que Cada vez mais Buscar E Tentar o pódio Porque aí você vai ser O máximo Para a nossa cidade Vai representar Ainda mais Todo o agosto Que é a região Eu agradeço Muito o carinho De vocês A consideração De vocês Tudo pelo convite Agradeço A esses patrocínios As pessoas Que se dedicaram Seus tempos Para poder levar Eu a São Paulo Tem as outras empresas Que eu aguardo A resposta delas E se Deus quiser Elas ainda também Vão me ajudar Nas próximas provas E aos todos Os telespectadores Da TV Sul O meu muito obrigado Um abraço a todos João Augusto Chegamos ao final Desejamos A Alessandra Toda boa sorte E todo sucesso Nessa empreitada Nessa maratona Que acontece em São Paulo E nós A gente está lá De volta novamente Com certeza Um ótimo dia a todos Uma ótima semana Segundona Começando Com muita certeza Que nós vamos conseguir Nossos objetivos Durante toda essa semana E também deixando Um grande abraço A você amigo Telespectador Um ótimo dia Uma ótima semana E amanhã Estaremos juntos Aqui nesse mesmo horário Tchau, tchau